E aonde é o curso, Alain? Então, as pessoas perguntam isso, né? Aonde é o curso? O curso é online, são aulas gravadas, tá? Existe um portal, que a pessoa entra com o usuário e senha nesse portal e aí a pessoa acessa o curso no portal. Ah, é só um portal no computador? Não, tem um aplicativo no celular chamado Moodle. A pessoa pode assistir no computador, no celular, na Smart TV. É aqui, ó, pra quem tá nos assistindo. Confera aí, Marcelo, se tá aparecendo na câmera. Perfeito. Então, o que acontece? Tem um aplicativo aqui chamado Moodle, que você acessa o aplicativo e aqui você vai assistindo as aulas. Como é que são as aulas? As aulas são gravadas. São ao vivo. Você tem um módulo aqui. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Compra de link dedicado. Eu tenho 17 aulas. É só aula gravada? Não. Não é só aula gravada. Você tem documentos, você tem texto. Eu tenho material de apoio nessas aulas gravadas. Direcionamentos de link. Às vezes, numa aula gravada aqui, por exemplo, NOC monitoramento de rede. Eu tenho aqui, ó, relatórios de disponibilidade. A pessoa pode baixar um PDF, que é um relatório de disponibilidade. É um exemplo de um relatório de disponibilidade. Então, a aula foi só um vídeo? Não. Também foi um material impresso de apoio. Perfeito. Aí a pessoa tá em casa, ela assiste a hora que quiser. Ah, tive dúvidas. Como é que eu faço? Então, o curso tem um chat, que a pessoa faz uma pergunta ali no chat, e eu respondo essa pergunta. Ah, Alain, mas às vezes o ambiente do texto não é suficiente para responder aquela pergunta. Às vezes porque a pessoa não conseguiu se expressar bem no texto. Eu falo isso porque eu também sou aluno online, tá? Sim, sim. De vários cursos aí. Fiz vários cursos online. Então, o que acontece? Às vezes, aquele ambiente de digitar um texto, você não consegue transmitir aquilo tudo que a pessoa gostaria. Aí, lá no ambiente de texto, a gente marca uma ligação de videoconferência com data e hora agendada. Por que que é data e hora agendada? Porque geralmente é uma ligação longa. É uma ligação de uma hora. Então, eu não posso simplesmente ligar a qualquer momento. O Alain vai atender e vai ficar uma hora no telefone com a pessoa. Então, lá no ambiente do texto, a gente agenda uma ligação telefônica, que geralmente é videoconferência, né? E aí, nessa ligação telefônica, aí o aluno, pô, vai e tira as dúvidas dele, expressa a beleza. O nome disso é uma mentoria exclusiva. Achei que o Alain burocratizou demais. No geral, as pessoas falam, aí você liga para a pessoa. Isso é o que tem acontecido na prática. Quem está mais próximo vem até a gente. Sim, mas para quem está de fora e, de repente, tem interesse em entender, a pessoa vai entender como é. Pô, Alain, eu estou precisando de uma ajuda mais... A gente cresce os nossos alunos, uma relação de amizade. Igual o aluno foi lá em casa, né? A gente teve uma gravação de uma mentoria, né? Ele foi lá com data e hora agendada. Eu sabia que era uma reunião demorada, não marquei nada no dia. A gente gravou. Todas as mentorias são gravadas. Ele está explicando para detalhar, assim, que ele vai ter disponibilidade para o aluno ali. Por isso que ele marca, para poder atender. Para poder atender a pessoa. A disponibilidade que ele vai precisar dar para o aluno. Se for uma ligação rapidinho, pode me ligar. Sim. For 15 minutos. A gente acaba criando uma relação de... Se eu estiver gravando, eu não vou atender. A gente acaba... A gente acaba criando uma relação de amizade com os nossos alunos. Sim.